E aí, galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu tô aqui, mano, com o meu amigo, o companheiro aqui, Yantube. Yantube vai me ajudar numa coisa. Ele vai me emprestar aqui a sua máquina do futuro, a sua PCX, né? Mano, o que aconteceu aqui hoje foi o seguinte, galera. Eu fiz uma conta num perfil de relacionamento em que eu postei várias fotos com a XJona. Nessa conta que eu fiz, eu me nomeei como Marco, né? O Marco velho, só se for. E lá eu tô com várias fotos com a XJota. E eu conheci uma menina, mano, que chama-se Juliana. E essa Juliana, mano, tá afimzona de andar de moto. Sabe assim, tipo, sabe aquelas meninas que não entendem nada de moto, mas paga um pau? Tipo, ela perguntou pra mim se essa XJ6 aqui era uma CB1000. Meu Deus. Meu Deus, tá ligado? Vai vendo, vai vendo, mano, o jeito que é. E hoje, mano, eu pedi a PCX do Ian emprestado, a PCX, pra mim, encontrar com essa menina só que de PCX e não de XJ6. Eu não faço ideia de qual que vai ser a reação dela. Eu não sei se ela pode achar ruim. Não sei se ela vai, tipo, ficar de boa. Eu quero que ela seja humilde e top e comigo mesmo na PCX, né? Se ela só tá interessada por causa da moto, tem alguma coisa de errado. Então, eu não sei, mano, eu não sei, sabe? Será que... É, ela confundiu a XJ6 com a CB1000 já é diferente, né? Já é diferenciada? Acho que ela vai perceber, né? Tá aí, ó, PCX, ó. Me desejo boa sorte. Boa sorte. Eu tô indo lá já, galera. Lembrando aí, ó, pra quem não tem essa camiseta aqui do canal, que é a linha nova, tem várias outras também, tem até moletom com essa estampa, tá lá no meu site, loja021.com.br. Eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando muito rápido. Então, corre lá no meu site, ó, garantir, ó, a sua nova linha de roupas aí do Jack, beleza? Bom, partiu fazer esse teste. Vamos no encontro de PCX. Fui! Bom, galera, tô a caminho aqui, mano, do apartamento dela, né? E a PCX aqui é uma emoção, mano. Eu não sei aqui qual que é o freio da frente, qual que é o de trás, acho que esse aqui é o da frente. Vamos ver o de trás, será que derrapa? Ó, ó. Ah, o freio é bom, filho. Mano, o que será que ela vai falar na hora que eu ver eu chegando com isso aqui, velho? Essa motinha aqui, mano, ela é das nove e tal, mas, né, ela quer andar de XJ, na verdade, né? Não sei se... O que ela vai falar, mano? Isso aqui é uma PCX, tá ligado? E, ó, tamo levando aqui nosso capacetinho pra ela, né, velho? Vamos ver qual é que vai ser a reação dela aí na hora que eu chegar no encontro com a PCX, mano. Já deixa o likeão aí, ó, sério, deixa muito like nesse vídeo. Quem não for inscrito, já se inscreve aí no canal também, velho. Porque, mano, esses testes aqui, velho, são os melhores que tem no canal, os melhores, tá ligado? Bom, aqui, a seta é aqui, mano. Falou que tava esperando na frente do prédio dela. Ó, tô vendo uma menina ali no celular, mano. Talvez seja ela, mano, talvez seja ela. Não sei, tá ligado? Talvez seja ela. Deixa eu passar reto primeiro pra eu ver se é ela mesmo, tá ligado? Passar reto primeiro pra eu ver se é ela. Será que é? Acho que é, mano. Ela mesmo. Ela mesmo, morenona, bonitona. Morenona, bonitona, hein, papito. Vamos ver como que vai ser aí. O que que ela vai falar pra mim, mano, se ela vai gostar, se ela não vai tá nem aí. Tomara que ela não esteja nem aí, né, mano? Tomara, tomara, tomara. Oi? E aí, Juliana? É eu? Você tá? Marco. Beleza? Beleza, e você? Tranquilo? E aí, bora tomar um sorvetinho? Com essa motinha? É, eu vi com essa aqui, com essa aqui é mais econômicasinha, sabe? Eu acabei vindo com ela aí. Ah, não, essa motinha não. Ah, pô, Juliana, o que que tem a ver a moto? Ah, não tô, hein? Meu, de boa mesmo? Sério? Só por causa da moto? Só por causa da moto. Mas por quê? Ah, muito simplesinha, né? Ah, mas leva nós do mesmo jeito. Ah, não. Tô forte. Ah, mas, pô, você tem um carro pra levar nós? Ah, eu tenho, né, mas não tá em casa. Leva nós com o seu carro, então, é? Não. Só se você arrumar outra moto, aí a gente vai. É, mas a outra moto não teve como eu vim com ela, entendeu? Ah, que chato, hein? Vocês queriam andar na XJ? Essa aqui não serve? Não. Mas o que que tem de errado com ela? Olha aqui, é uma motinha nova, ó. Ah, novinha. Ah, não. 2019, essa aqui, ó. Não. Poxa. É sério mesmo que você quer fazer isso? Sério. Mas o que que tem de errado nela? Ah, é muito simples. Viu? Ela leva nós do mesmo jeito. Não. Nossa, você tava me tratando mal bem, no WhatsApp, conversando comigo numa boa pra chegar aqui e falar isso pra mim. Isso, não é? Você não é uma motinha. Você tava tão simpática pra chegar aqui e falar que não vai comigo por causa da moto. Não sei se era aquela moto, né? Ué, mas não pode ser essa? O que que tem de errado nessa? Não, não. Pode ser essa. Não, ela leva nós igual. Leva nós dois igual. Ah, não. Se for a outra, eu vou. Vamos aqui, ó. Uma motinha da hora. Não. Hã? Essa. Poxa, meu. Sério mesmo? Sério. Aqui, que vergonha chegar aqui pra você fazer isso comigo. Então, né, Anjo? Essa motinha é muito... Sim. Mas você... Só porque, sei lá, uma PCX é tipo uma... É um louco, né? Que ela é moto também, né, meu anjo? Ué, mas... Tem que aumentar. Mas você só sai com o cara se ele vim de motona? Agora se ele vim... Ué? O que tem a ver? Ah, não. Deixa pra próxima, então. Ah, não faz isso comigo, pô. Você vai me deixar triste. Você tá me deixando desapontado. Eu vim aqui, nossa, mó animado. Se for a outra moto, eu vou lá. Por que que nessa, não? Ah, não. Olha aqui pra ela. Ela é redondinha. Ela parece uma abelhinha. Não. Ela é bonitinha. Não, é bonitinha. Então, vida. Mas... Hã? Só se for a outra. Vamos aqui, não tem nada de errado. Nessa, não. Se eu for lá e buscar a outra, você vai? Vou. Ah, mas... Você deve estar me zoando. Não é possível. É sério. Não, mas o que que tem a minha moto? Outra eu vou. Se for com a outra, você vai. Nessa, não. Nessa. Mas essa aqui carrega nós igual, né? Chega lá igual. Sério mesmo? Sério. Poxa, eu fico desapontado assim. Uma moto tão bacana. Uma moto tão nova. Muito... É, muito... Tem vizinha, né? Poxa. Poxa, só acelera. É, então. Aí que é bom. Bom que dá pra nós ir conversando. Ah, não. A outra. Se eu for lá buscar, você me espera? Eu espero. Você espera? Sim. Mas você não vai ficar brava porque eu tenho vindo com essa? Não. Bom. Porque parece que você ficou? Porque você não quer nem vir junto comigo? Ficou cinco minutos, eu espero. Poxa. Eu não... Eu não esperava que você seria assim comigo. Quero dar uma olhada com a outra, né? Bom. Então tá, então. Então você faz assim. Me espera aí, então. Tá bom. Eu vou pedir pra... Eu vou ver se eu consigo lá pegar a moto pra nós andar. Um minutinho, hein? Hã? Cinco minutinhos, só. Pô, mancada, hein, véi? Que tem a de errado aqui na moto, mano. Vamos? Não. Poxa. A outra. Então tá. Espera eu aí, tá? Tá bom. Poxa. Poxa. Nossa, você partiu meu coração, tá? Você tá me deixando de coração partido. Eu tô triste agora. Eu vou ficar triste. Eu vou ficar triste. Ó, me espera aqui. Tá bom. Rapidinho, hein? Tá bom. Meu Deus, mano. Que interesseira, mano. Que interesseira. Era tudo que eu não queria encontrar no meu caminho hoje. Uma interesseira. E ela é muito interesseira. Não teve nem vergonha de falar que é por causa da PCX. O que que o Ian vai pensar? O Ian vai ficar triste. O Ian vai chorar. Vai espernear. Mano. PCX, véio. Porra, galera. Sério mesmo. Que mancada, mano. Ó. Comenta aí. O que que vocês acham disso? Sério. Gravou essa batifaria que aconteceu? Gravou? Porque, mano. Que horror, cara. Aconteceu uma parada dessa. Sério, mano. Surreal um negócio desse. Mano. Fazer o seguinte. Vamos lá pra casa. E... Eu vou pegar a XJtona, mano. Mas ela vai tomar uma trollada. Se eu voltar lá de XJ. E ela estiver me esperando. Vai. Porque, mano. Não é justo, véio. Chegar no encontro. Sabe por que a PCX é uma moto mais simples, véio? A moto é nova. Ah, eu fico indignado, rapaziada. Eu fico indignado. Então, ó. Voltar lá pra casa. Vamos pegar a XJtona. Vamos lá. Você conseguiu pegar alguém na vida com essa PCX? Não. Não? Não. Mesmo sendo Brad Pitt, igual a você? Ninguém olha, né? A menina reclamou um monte. Resmungou um monte da moto, mano. Nossa, mãe. Que ela é ruim mesmo. Ela falou pra mim que é pra me buscar outra moto. Hã? Interesseira. Interesseira. Interesseira, mano. Esse PCX é uma lenda. Olha isso aqui. Né? Mano. Tá de brincadeira, véio. Mas eu vou voltar lá de XJtão e eu tenho uma surpresinha pra ela. Eu vou falar pra ela, mano, o seguinte. Se ela topar, sair na XJt mesmo, vou dar um jeito, véio. Vou levar ela na porta do motel, mano. Nossa. E eu vou falar. Ô dá. Ô desce. Faz isso mesmo. Se esse vídeo aqui pegar 50 mil likes, eu faço isso. Pode ser? Pode. Pode ser? Não precisa pegar 50 mil likes. Eu vou fazer isso agora. Porque aqui é a raiz, parceiro. Isso aí. Vou honrar a PCX do Ian, galera. Vou honrar. Bom, deixa aí nos comentários se vocês acharam que ela foi interesseira. Sim ou não. Eu vou estar de olho aí no comentário de todo mundo. Já se inscreve aqui no canal que está saindo vídeo novo todos os dias, um meio-dia e outros seis horas da tarde. Então aponta com a sua inscrição, com o sininho ativado. Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Fui. Fui. Fui.